Engraçado, paga 50 reais com drogas e entorpecentes, mas não quer gastar 7 pila no sub. Tudo bem que é vergonhoso ser sub dessas tremer falida e precária, mas não tem jeito. Verdade? Galera, em homenagem a tantas pessoas reclamando de ad no chat, eu vou dar um sub pra quem mais digitar eu no chat. Eu, 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 vou dar porra nenhuma, tomar de aí galera.